E beleza pessoal aqui é o DracoServivezamax Um vídeo dessa vez agora Tô aqui jogando RedBall 3 E esse jogo é massa véi Eu gostei É bolado Tem um som de massa Deixa eu falar ai véi Deixa eu tirar aqui o som beleza Então galera Vamos aqui pro jogo Aqui ó já joguei um pouquinho É massa Massinha pra caralho Mas vamos lá Deixa eu coisar aqui Vai eu Caralho Mano passar dessa bola é foda doido O negócio tem que ser cabelo mesmo Vai tiozão Ae Deixa eu dar De spawn aqui né Vai 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 Puta mano véi Esse bagulho é foda doido Tem vida aqui Tem vida aqui? Não sei Mas bora lá Vai Vai Puta mano esse negócio é grande pra caralho Vou tentar fazer o negócio assim ó Vai Vai Puta que pariu sua bola gorda feia mano Vermelha Que nem fala pelo menos Caralho Não consegue nem pular Tá Bora Vai Vai velho Pula ô Capeta Vai Vai Agora vai Agora vai Vai sua bola do caralho Passe Ah Foi muito fácil De De primeira véi Nem vence Se você não consegue passar dessa fase Você é meio burro véi Porque sabe como é né Puta essa aqui É o que? Ó Não tô Ah Ele pulou ali não sei porque véi Mas beleza Qual foi véi O que é que eu tenho o que fazer? Ah Já sa- Oh Espera aí ô Filha da puta Tá Ganhei hein Ha É muito fácil véi O que é que eu faço agora? Posso ir direto? Falou Ah Beleza então Vai Ai O que é que eu tenho? Ah Vai Ah Eu já sabia O que é que véi coisa da Nossa véi Água vindo Ó Dá uma zoiada aqui na coisa ó Ó Ó da onde é que a água vem ó Ela vem do chão mano Tá tudo drogado esses caras que fazem jogo agora Tá tudo drogado véi Isso é isso Puta mano Tão tudo lá Doido Água vem do chão Pra que tem que ir aquela torneira ali se ela vem do chão? Puta Vai ô Filha da puta Bola Do capeta Puta mano véi Isso é um filho da puta mesmo né Opa Puta Tá? Agora consigo Conseio Vai Vai titica vai Puta Não vai se te Bolinha do car两 Gorda 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 Depois que sofre Boa e não sabe por que Né? Gorda Vai Foi fácil Fácil Que que O que que Eu tenho que fazer Eu tenho que jogar essa bola Ahn Eu já sabia Já sabia Vai 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 Puta mano Que que bolinha gorda Não sabe nem pular Não Mas me aguarde sua bola Puta esse bicho também não pula Ô puta que pareza, ô seu filho da puta Vai bolinha, vai Vai, mano Só essa agora Não quero mais, vem cá Então galera, esse vídeo vai ficar por aqui Se você gostou do vídeo, galera, dê um gostei Aê, pra ajudar eu Se você gostou muito Não muito, quando eu sei fazer vídeo bom, mas beleza Mas se você gostou, galera, essa coisa aí, tá beleza Se você já foi inscrito no canal, se inscreva Pra receber mais nubagem minha, como essa Tá bom Então é isso, falou, velho, pra vocês Mas é isso, né É isso, por favor É isso, por favor E aí